Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero ser tudo em ordem, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazone. O papo do vídeo de hoje, pessoal, é falar sobre Itaúsa, que todos os domingos tem vídeo clássico aqui no canal, logo às seis da matina, junto com o seu café da manhã, eu também tomando o meu, eu publico vídeo sobre a Itaúsa. É uma ação que eu tenho para a Previdência, então compõe a minha carteira previdenciária e todo domingão eu utilizo ela como cobaia. Quando tem resultados, eu faço aqui uma atualização fundamentalista dela, mas quando não, eu utilizo a Itaúsa para falar sobre o cenário macro. Então, todo domingo, pela manhãzinha, tem Itaúsa, tem cenário macro aqui no Clube dos Dividendos. Mas hoje, pessoal, o fato é notícia. Então, a Itaúsa vendeu mais um pouquinho, 5,6 ações da XP. A gente vai falar sobre esse fato relevante. Vou colocar aqui para vocês o fato relevante. Vamos olhar para a XP, como é que está o múltiplo da XP e como é que está também os preços da XP. Olhando principalmente para a BDR, para você que tem BDR, então também vai contemplar um pouquinho da XP. E aí, vou navegar pelo preço-alvo, segundo alguns analistas aqui sobre a Itaúsa, os seus múltiplos atuais, dividendos e data corte. E finalizamos com a Itaúsa, Bruno. Qual é o momento de mercado? Onde estou com ordem limitada? E aonde também faço as minhas vendinhas? É um parte 2 do vídeo do domingo passado. Mas lembrando, domingo que vem vai ter dia 21, 23. Dia 23 vai ter vídeo da Itaúsa também, certo? É que teve fato relevante. Vou aproveitar. Vamos falar sobre Itaúsa nos tambores do início da nossa temporada de resultado. Hoje que eu gravei da WEG, por exemplo. Gostou das pautas? Pessoal, manda bala no like. E deixe um comentário, Bruno. Analise a empresa XYZ, que eu vou fazer as análises, que agora é cada vez mais com fundamentos. Assim como foi a WEG. A WEG deve sair entre hoje e amanhã o vídeo da mesma, certo? Feito o convite, disclaimer na tela, pessoal. Vamos lá para o fato relevante. Então, recebi um e-mail aqui. A Itaúsa mandou bala e vendeu 5,6 milhões de ações da XP. Algo em torno, aproximado entre 0,5 e 0,6 bi de caixa. Então, para nós, acionistas da Itaúsa, que estávamos esperando um resultado limpo da Itaúsa em 2023. Não, não, não. Ela aproveitou essa alta de mercado. A gente vai falar sobre isso nas ações, nas BDRs da XP, para ir vendendo posição na XP. Que ela, lá no início, logo depois que fez o investimento e começou a ter um pouquinho de treta entre XP e Itaú, ela foi bem clara. Vamos fazer o desinvestimento, tá? Se vai zerar, alienar total a sua posição na XP, pessoal, a gente ainda não tem 100% de certeza. Mas, paulatinamente, ela vai fazendo essas vendas, colocando dinheiro em caixa, fortalecendo ainda mais a Itaúsa. Se vai pagar dividendos ou extras, né? Ou se vai, de repente, investir em uma outra companhia, como foi recentemente na EGEA, como foi recentemente na CCR, vamos esperar aí o comunicado. Esse segundo tri vai ser legal para ver a mensagem da administração, mas principalmente a videoconferência. Algum analista vai perguntar, pô, e aí? Esse caixa que vai vir da venda das ações da XP, que foram duas grandes vendas esse ano, né? Vai ser ali trabalhado em alguma aquisição? Então, se estão olhando para alguma empresa em específico, ou aumento de posição em alguma empresa já do portfólio, bem interessante ver, mas é mais caixa, 0,6 bi de caixa para a Itaúsa. Aqui eu dou créditos para o Finance News, onde eu peguei essa headline. Itaúsa vende 5,6 milhões de ações classe A de emissão da XP. Então, mais dinheiro no caixa da Itaúsa. Potencial dividendo, pessoal, potencial dividendo. Quando a gente olha aqui para os múltiplos da Itaúsa, agora um pouquinho sobre dividendos, vai bater os 6% esse ano, está com toda a cara. Lembrando que em agosto do ano passado rolou dividendos. Rolou um combo aqui entre JCPs, né? Então, é de se esperar em agosto, pós-resultado, mais dividendos. Se vai ser, ano passado foi algo em torno aqui de R$0,29. Se vai ser um dividendo de R$0,29, por exemplo, em agosto, pessoal, batemos de longe em 2023. E batemos a minha perspectiva de R$0,55 a R$0,50. Ela vai lá para R$0,60, vai lá para R$0,70 até o final do ano. Então, isso é interessante. Óbvio que é por venda, não é ali recorrente, é um investimento que ela fez, mas não deixa de ser uma atribuição para nós acionistas, é um valor para nós acionistas. Eu já volto para esse quadrante aqui do scanner da bolsa para falar um pouquinho mais de múltiplos. Mas antes, vamos focar na XP. A Itaúsa está vendendo XP, pessoal, a 18,5 vezes lucro. Então, XP a 18,5 vezes lucro. É caro, pessoal. A XP é novata. Então, difícil manter aqui algum padrão de preço lucro. O IPO foi lá em quase 80 vezes lucro, que era loucamente caro. Mas 18,5 vezes lucro. Vamos dizer que a Itaúsa está vendendo a XP com valuation de crescimento. 20 vezes lucro, 18,5 vezes lucro. Não é nem barato e nem caro. Assim, dependendo do que você imagina para a XP nos próximos 5 a 10 anos, você acha que ela vai continuar expandindo receita e lucro? A Itaúsa vendeu ela mais ou menos barato. Por quê? Empresas de crescimento aceitam valuation de 20, 30 vezes durante a sua fase mais forte de crescimento. Não dá para ser uma NVIDIA que está negociando a 40 vezes lucro. Mas uma WEG, por exemplo, negocia a 30. A XP está negociando a 18,5. Eu achei bem justo, bem bacana o preço de venda da Itaúsa. Não estou triste. E olhando para o price action, eu achei que sim. No R$118, R$120, eu achei bem interessante. Não sou corneta na Itaúsa se desfazer de mais um pouco aqui. Acho que o tesoureiro lá da Itaúsa está vindo muito bem. Aproveitando a alta do mercado, se desfazendo aos poucos. Dá mais 0,5 bi no caixa, 0,6 de bi de caixa. Nesse momento de mercado, acho bacana. Olhando para um cenário que não necessariamente vai ser benéfico para as bolsas, já que nós estamos ainda com juros altos. Então, ela vai vendendo aos poucos. Acho que uma próxima faixa de venda, se eu fosse o cara da Itaúsa, eu olharia só lá na casa dos R$160 a R$174. Especulando um boom, um ciclo de expansão para a bolsa. Mas vender aqui no R$118 e também como ela vendeu ali no R$100, eu acho bem interessante. Eu acho bem interessante. As BDRs, então, que têm suporte hoje em R$101,36. E resistência em R$118, atualmente é resistência. A próxima só em R$160. Então, eu esperaria, não quero ver vendas antes dos R$160 a partir de agora. Seria o Brunão cornetando. Eu não sei se eu tenho aqui estudos na estoque. Agora indo para estoque. A estoque tem um pouquinho mais de gordura. A estoque tem um pouquinho mais de gordura. As coisas estão mais doces por lá. Então, eu olho para estoque em um preço muito bom de venda a partir do R$22,61. Olhando para Itaúsa, a partir do R$22,61. Vendas. E foi isso que aconteceu. Está lateralizando aqui. Agora, somente nos R$29,58. Até um pouquinho mais azedo ali, entre R$30. Olhando para o gráfico mensal, teria mais carinho ali em R$29,58. Sendo um principal ponto. E depois, somente lá na máxima histórica, pessoal. A gente falaria de R$45,61. Então, as próximas vendas que eu gostaria de ver de Itaúsa em relação a XP. Olhando com uma ótica de grafista, de trader, pessoal. R$29,58 para estoque. E a última, ou mais um pouquinho, R$45,61. Vejo como bom. Vendas nesses patamares de R$22 para cima. O próximo, R$29,58. E depois, só R$45,61. Então, programando as duas próximas vendas, estariam em R$29,58. R$45,61. O desconto da XP Stock, pessoal, ficou lá para trás. Lá em R$14,50, R$13,76. Legal, pessoal. Então, aqui, as vendas da Itaúsa contempladas com a minha opinião técnica da coisa. Os analistas, quatro analistas foram ouvidos aqui pelo Trading View. Colocam a Itaúsa entre R$11,03. Preço médio de alta, a R$13,00. R$11,03 é ali o preço onde eu estaria de olho para rebalancear minha posição da Itaúsa. Vender um pouquinho da minha posição. Por quê, pessoal? O meu cenário, e nos vídeos de domingo eu compartilho, é aquele cenário que a Itaúsa vim. Vem sim, tá? Rompe máximo. Vem para R$10,98, R$11,38, R$10,90, R$11,64. Sim, é a minha expectativa. Porém, ao tocar nessas faixas de R$11,00, volta. Volta para onde? Para os R$8,80. R$8,58, R$9,00. Então, eu vou ficar fazendo essa brincadeira de diminuir posição nos R$11,00, especulando, dobrar a compra, triplicar a compra nos R$9,00. Então, vendo aqui e vou cadastrando ordens a colar abaixo. A colar é a partir dos, hoje, pessoal, R$9,36. Minha primeira ordem limitada é a R$9,36. A segunda, R$9,7,886, R$8,58. Enquanto isso, eu deixo dinheiro na corretora, rendendo a CDI mais alguma coisa, com a conta remunerada ali, e a ordem está cadastrada. Cadastrou, eu vou ser executado, aí eu já sei que, opa, tem que resgatar de uma renda fixa, tem que resgatar de uma liquidez diária qualquer, mas essa é a minha estratégia. A Itaúsa, pessoal, para finalizar o vídeo aqui, e vou mudar de gráfico rapidinho, ela, no terceiro tri, por eu estar otimista com o setor financeiro, ela ganhou essa faixa aqui de interesse. Durante 2021, para frente, até 2022, 2023, era essa faixa aqui, que eu sempre falei para vocês, onde eu aumentei os meus aportes. Agora, eu estou aceitando pagar mais caro, mas deu bastante tempo de comprar ali na faixa dos 7 e pouquinho, agora é nos 8. Então, vocês estão vendo vários pontos ali, R$8,58, R$8,86, R$9,7, R$8,48, R$8,36, e o começo, porque eu fiquei sem, eu estou sem aportar na Itaúsa em junho, estou sem aportar na Itaúsa em julho, só limitada, como boa parte da minha carteira previdenciária, as únicas ações que eu aportei, pessoal, foram Qualicorp, Qualicorp, Fleury e Aura. São as três ações que eu aportei, todas as outras não, estou só cadastrando e deixando meu dinheiro rendendo no CDI, tá? Por quê? Tudo subiu, tá? Então, eu estou nessa especulação mínima para a Itaúsa, que ela cede para os 9,36, tá? Se isso vai se dar, pessoal, só o tempo vai dizer, mas o 9,36, por exemplo, ele é longevo, vou estar lá no terceiro TRI, no quarto TRI e em 2024, se ela não me contemplar e já tenho também ordens cadastradas, agora de venda, de lucro, por no bolso, aqui, R$10,90 aos R$11,60, certo? Essa é a minha estratégia para a Itaúsa, compartilho com vocês, pessoal, todo domingão, todo domingão de manhã, então ative as notificações, já se inscreva no canal e deixe um comentário. E aí, Brunão, analisa tal empresa que acabou de divulgar resultado, eu fiz vídeo da WEG, então já ativa a sineta aí se você gosta também da WEG, que vai sair vídeo dela. Tchau, tchau!